Salve seguidores e ouvintes do canal Perdidos do Rock! Primeiramente gostaria de deixar um abraço a todos aqueles que têm comentado aqui nos vídeos do canal, que têm compartilhado os vídeos para ajudar as nossas bandas de rock e dizer que é um imenso prazer poder desenvolver este espaço aqui para vocês. E hoje eu vou trazer aqui dois grandes músicos de diferentes lugares, mas já se inscreve aqui no canal, se você ainda não faz parte do Perdidos do Rock. Vem comigo conhecer a história e os trabalhos de várias bandas e músicos de rock do meio independente. Bom pessoal, e hoje no programa eu lanço um desafio para vocês. Bora participar? Vou apresentar dois músicos e seus trabalhos aqui e você vai me dizer qual dos dois estilos você mais gosta. Poste aqui nos comentários, beleza? Nosso primeiro músico é lá do Chile e se chama Rainer Hemelmann, que desenvolveu o projeto Meu Utopia. Rainer é baixista da cidade de Santiago e que participa de algumas bandas. Mas, durante esta pandemia, incorporou suas ideias musicais neste projeto chamado Neo Utopia, que explora as raízes do Trash, Power Metal e Dash Metal Melódico. E com isso acaba de lançar seu primeiro EP de uma trilogia que terminará ainda este ano. Para promover o Q1, foi lançada uma medição limitada da cerveja em estilo Stout, chamada Billet, que está disponível em um pacote com EP físico. E com isso acaba de lançar seu canal. 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Partiu em 2020 para uma turnê pelo mundo, subindo nas paradas independentes até chegar ao top 5 da Europa e ao top 10 da América Latina. O álbum se chama Saligia, sigla usada na literatura por Boccaccio para indicar os sete pecados mortais, que o álbum analisa em tom moderno. Neste ano, resolveu publicar de surpresa no dia 21 de março o Reborn do álbum Saligia, totalmente reeditado em estúdio e em termos de sons e interpretações vocais, com a colaboração do produtor e guitarrista de Ravena, Fábio Monte, em versão física em CD e edição limitada em Vinícius. Vamos ouvir o single Orgasmo Telepático Reborn, que fala sobre como a sociedade moderna usa o corpo e a beleza como um vazio descartado. Troppo piacere ti disarmerá e quella voglia della carne che ti imnozizza e ti fa perdere la testa mostrando sulla mente la torsione di un corpo che ti fa angogliare. Amore e sesso estremo confondo in un pallino, é uma troia esta sociedade que te finge a godere. Todo o há no índice drago a czy sí! Corpo porque se contr retro 이유 et sí sí o mais! É un orgasmo telematico! Que se suposto t假 temperatura Lújóind topo e t IVÈ kindo vamo smallưa bottom tu É un orgasmo telematico que foca o eres eternos de humilded lúd místense que maestroso legas residency. Em um momento tão difícil para a cultura, por causa de ambições e restrições, as estradas perigosas são as que têm dado os melhores resultados. Bom galera, fica aí o desafio pra você. Vote no seu favorito e comente aqui no vídeo. Siga as nossas redes sociais e sigam também os nossos mestres Hemelman e Max Montanari. Um grande abraço a todos, muito rock pra vocês e até o próximo vídeo do canal.